Pegando lá do início da sua vida, você já nasce numa família católica e aonde? Como que é? Isso, nasci numa família de berço católico, a minha avó materna, Maria, ela teve 13 filhos, tentou botar os meus tios no seminário, mas ninguém se tornou padre, né? E ela tinha um hábito, inclusive, ela já faleceu também, tem uns 20 anos, de cada filho que nascia, cada neto, depois bisneto, ela consagrava a Grinalda de Maria aqui em São Paulo. Ah, entendi. Porque eu nem sabia o que era, eu vim saber o que era outro dia. E lá só pode, são as crianças, você consagra até 12 anos. Então, nasci nessa família, assim, de berço católico, que pedia bênção para o pai e para a mãe, agradecer a comida, fazer participar da missa, né? E eu, quando era menor, eu era convidada para coroar Nossa Senhora, no dia da coroação, no dia de Nossa Senhora, na paróquia onde eu morava, aqui em São Paulo, inclusive, porque eu morei muitos anos no Rio de Janeiro e mudei para São Paulo tem pouco tempo, voltei para São Paulo tem pouco tempo. Então, nós crescemos assim, eu, meus três irmãos, nós fomos em quatro, e a família toda da minha mãe. Do meu pai já não era tanto, mas ele respeitava e tal. E aí, com o tempo, a gente, na época de adolescente, eu deixei, porque eu não queria muito ter que seguir dia a missa todos os domingos, e tal, e tal, e tal. E a minha mãe, ela insistindo, porque é importante, né? A gente colocar os filhos juntos na missa e tudo mais. Fiz, lógico, a primeira comunhão, o Crisma, né? E tudo mais. Fui morar no Rio de Janeiro com 17 anos, já para começar a minha carreira de atriz. Aí me senti livre. Legenda Adriana Zanotto